A luz é o dia do sol, a luz que salva a te espera de mim. Obrigada por toda esta experiência. Pray for him and for all the Catholic. Obrigada por tudo o que ele faz, por representar o nosso país da maneira que ele está a fazê-lo. Diria que o admirava em relação espiritual, que ele tenha uma sabedoria enorme. Uau, eu o diria que o amo muito e que o prego todos os dias. Que ele tem completamente a razão de que nós devemos criar uma igreja e que nós temos que incluir toda a gente. Deus escolheu ele e escolheu muito certo porque tem guiado com muita sabedoria, humildade e simplicidade que é o que nós precisamos. Eu gostaria de agradecer ao Papa por acreditar nos jovens de hoje em dia e por não deixar o espírito católico morrer. Pray for my family, my country. Não sei, se calhar pedir uma dica para o futuro. Eu quero agradecer ele porque pode haver uma grande responsabilidade e pressão no seu lado. Eu quero agradecer ele.